Quando tiver finalizado, eu já mostro pra vocês ali na tábua. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal de churrasco, Manual do Churrasqueiro. Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, muito prazer. Olha só, esse vídeo é pra aquela pessoa que vai fazer o churrasquinho aí de Natal ou final de ano e não quer ter muito trabalho, quer fazer algo mais rápido, tá? E prático ali. Nós vamos fazer pra vocês aqui um pernil desossado na grelha da churrasqueira, alho e óleo. Receita top, incrível, vocês vão adorar. Você aí é inscrito ou inscrita? Não! Então se inscreva, ative o sininho e vem pra cá ser feliz com a gente. Porque aqui o importante é ser... Feliz! Vem ser feliz. Já vamos direto pra receita, vem aqui no preparo, vamos lá. Olha aqui pessoal, o nosso pernil fracionado, sem osso, comprei no supermercado congelado, tá? Essa porção aqui. Paguei R$18,00 nessa peça, um valor bem em conta aí. Por isso que a gente vai ter, além de um churrasco muito saboroso, barato, tá? No momento de escolher, pessoal, eu tive o cuidado, mesmo a peça estando congelada, de observar se tinha essa camada de gordura aqui e eu consegui ver isso, tá? Mesmo a peça estando congelada. Então isso vai agregar muita qualidade, porque além de ter essa gordurinha externa, a gente percebe que dentro da carne aqui, ó, tem esse mamoreio, né? Que isso aqui é gordura. Quer dizer que o animal foi bem alimentado aí. Vou mostrar o outro lado, né? Olha só que maravilha, tá? Top das galáxias. Agora eu vou fazer aqui os bifes com cerca de 2D de espessura, tá? Marquei, vou alinhar, segurar porque tá escorregando, tá? E, ó, passei a faca desse jeito aqui, tá? Tirando os sticks aí. Desse jeito aqui, ó, tá? Foi um pouco difícil cortar porque ainda está um pouco congelado esse lado aqui. Vou tirar dois bifes e já vamos levar aqui pra churrasqueira. Olha aí, pessoal, vamos utilizar aqui um tempero agora muito simples, tá? É sal de cozinha com alho na proporção um por um. O que é isso? Você vai pegar, por exemplo, né? Um quilo de sal com um quilo de alho descascado. Vai amassar no pilão ou bater no liquidificador. Aí você pode armazenar nessas vasilhas assim, ó, por cerca de 3 meses. Não precisa nem refrigerar, tá? Aí você, churrasqueiro, só tome cuidado porque aqui não é sal de churrasco, tá? Isso aqui é sal fino. Ele salga mais do que o sal grosso que a gente usa no churrasco, tá? Então lembre-se disso na hora de passar aqui na carne. Senão vai ficar muito salgada ou com pouco sal, ok? Vamos virar aqui, passar dos dois lados, nos dois cortes, tá bom? Isso aqui, ó, muito simples. Aí os pedaços de alho vão ficando aqui menores porque a gente triturou no liquidificador, mas eles estão aqui presentes, tá? Pode deixar cobrindo a carne assim, não tem problema. Vamos fazer a mesma coisa com esse pedaço aqui. Agora vamos para o terceiro ingrediente que é o azeite de olívia. Olívia. Azeite de oliva, tá? Olívia palito, né? Isso aqui, pessoal, é o óleo, tá? Vamos massagear a carne aqui dos dois lados, ok? Vamos virar a carne para fazer a mesma coisa do outro lado. E depois que a gente fizer isso daqui, nós vamos dar um intervalo aí de cerca de 5 minutos para o sal penetrar na carne, a carne pegar aquele gostinho do alho, o azeite penetrar mais na carne, tá? E daqui a pouco já vamos para a churrasqueira. Quer um churrasco de qualidade, já começa assim, ó, com as brasas reluzentes, tá? Eu acendi com cerca de 40 minutos de antecedência. Aí você quer fazer o teste de temperatura? Você vem com a sua mão espalmada, coloque na altura de 30 centímetros aproximadamente. Se você conseguir sustentar a mão por mais de 5 segundos, está frio, tem que pôr mais carvão. Vamos lá para o teste. Então aqui, ó, 1, 2, nossa, nossa, está quente demais. Ótimo, então vamos lá, vamos começar. Colocamos a grelha a aproximadamente 30 centímetros de distância do braseiro para inicialmente selar a carne suína, tá? Então vamos lá. Ó, já deu chiado, esperado isso aí. Vamos colocar outra aqui também. Nós vamos deixar, eu já coloco e já levanto aqui, ó, porque senão ela gruda, tá? Isso aqui é importante. Vou deixar aqui por cerca de 3 minutos de um lado para selar, manter a suculência, a carne ficar mais macia, tá? E depois eu vou fazer o mesmo procedimento do outro lado, mas eu mostro para vocês. Ok, pessoal, vamos fazer o rodízio. Estou usando pinça, tá? Evite furar a carne enquanto ela estiver quente, porque isso você perde suculência, não fica legal. Olha aí. Já selou de um dos lados, já deu aquele efeito de caramelização que a gente deseja, tá? Isso é muito importante para a gente manter suculência. Braseiro forte, o tempo é esse que nós falamos aqui, cerca de 3 minutos de cada lado. Mas se o braseiro estiver mais fraco aí, aí você aumenta mais esse tempo, tá? Vamos deixar aqui mais os 3 minutos. Daqui a pouco nós vamos subir a grelha aqui e eu vou explicar o motivo para vocês. Ok, aqui, ó. Colocamos uma segunda haste. Agora a grelha vai ficar a aproximadamente 50 centímetros de distância do braseiro, tá? Por que disso, Tiagão? Seguinte. A carne suína com mais espessura, igual nós estamos fazendo esse stick aqui, esse bife com cerca de 2D espessura, ela precisa assar mais lentamente, porque senão ela vai queimar por fora, se você der muito calor, e por dentro ela fica crua. Então nós vamos deixar aqui, nessa parte mais alta, por cerca de 25 minutos. E a cada 5 minutos nós vamos dar um tombo nela aqui, de um lado para o outro, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para finalizar e eu mostro para vocês. Aí pessoal, 25 minutos depois, já está quase pronto, tá? Olha só, está com uma cor bem legal já. Agora eu vou finalizar, falta muito pouco agora. Eu vou descer a grelha para 30 centímetros, voltar lá naquela posição inicial. que a gente deixou aqui, que a gente iniciou, tá? O vídeo. Vou voltar com ela aqui, ok? Vou retirar essa haste aqui para facilitar o trabalho. Gente, aqui agora tem que ser rápido, tá? Aqui é o trabalho da gente finalizar, dourar, dourar parte da gordurinha que não foi dourada ainda. Isso aqui é um trabalho agora artesanal. Tem que parar aqui, parar tudo que você está fazendo e dedicar para isso aqui, tá? Isso aqui vai ser em torno de 3 minutos aproximadamente aí. Enquanto estiver finalizado, eu já mostro para vocês ali na tábua. Olha aí, finalizamos. Está com a cor maravilhosa, aquela caramelização que a gente gosta aí, né? Olha só, ficou aqui na churrasqueira por cerca de 35 minutos aproximadamente, tá? 6 minutos na parte de baixo, depois nós subimos mais 25 minutos, depois nós descemos de novo, mais cerca de 4 minutos para finalizar, ok? Vamos lá fatiar para ver como é que ficou essa maravilha. Ah, tá. Mas antes disso, nós temos que pegar aquele super limão, porque cai muito bem, né? Já vamos fatiar e deixar aqui preparado. E vamos lá. Olha só, vamos fazer o corte aqui. Cortou macio, mas a gente percebe pela textura que está bem assado. Olha só, maravilha, né? Já estou altamente salivante aqui, câmera guel. Vamos fatiar e vamos lá degustar essa maravilha. Meu Deus, isso eu acho que ficou incrível, viu? Perfeito, hein? Vamos lá, vamos degustar essa maravilha agora. Vou pegar aqui o limãozinho, né, câmera guel? E colocar aqui e vamos lá. Olha aí que maravilha, hein? Ó. Hum, meu Deus do céu. Nossa. Pessoal, que delícia. A carne ficou macia, assada, bem assada, tá? O sabor do alho está de forma assim mais suave, mas você sente que está lá presente. Você sente o sabor do azeite, ficou perfeito. Essa técnica que usamos ali para selar a carne, subir, descer e tal, é importante para que a gente tenha esse resultado muito, muito positivo, igual tivemos aqui, tá? Espero de verdade que tenham gostado da nossa receita. Dê um joinha para o nosso vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, venham aqui nos comentários, participe com as sugestões, dê a sua opinião e converse comigo aqui nos comentários, tá bom? Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado a você, seguidor e seguidora, pelo sucesso incrível do canal. Grátidão Eterna. Vou perguntar de novo. É inscrito? Não. Não. Se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade, tá bom? Agora nós vamos chamar aquele cara legal, bonito, charmoso, irmão do véio da van, só que esse é mais bonito e é pobre, tá? É o véio da boate. DJ só na caixa. É o gingadão, hein? Gingadão do Robocop. Mas o importante é ser feliz. Vem ser feliz com a gente, vamos comemorar, vamos ser felizes. E aqui a gente não cobra ingresso nessa boate, é só acompanhar aí, tá? E a felicidade vai entrar na sua casa também. Pessoal, vou deixar para vocês aqui quatro receitas, já que nós estamos falando aqui de receita de Natal, fim de ano. Então eu já vou lançar aqui um pernilzão para você aqui, uma paleta suína, né? Que é aquele pernil do dianteiro, com pele, incrível, receita top, tá aqui para vocês. Desse lado nós fizemos um lombo suíno recheado na churrasqueira. Pensa numa receita incrível, top das galáxias, tá aqui para vocês. Olha só, aqui nós vamos deixar para vocês aí aquele frangão atropelado, o frango aberto na churrasqueira. Frango assado de primeira qualidade para você fazer aí nas suas festas de fim de ano. Tá aqui para vocês. E aqui nós vamos lançar o pernilzão dos Flintstones, né? Que é aquela rodela lá, o pernil em rodelas com o osso no meio, a pururuquinha ali por fora, incrível, tá aqui para vocês. Curtam as outras receitas, continuem no canal, sejam felizes, tenham um ótimo Natal, um ótimo fim de ano, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá? Tchau!